O manjericão de folha larga, também conhecido como basílico e alfavaca, é uma planta sagrada para muitas culturas diferentes. Muito além do cheirinho bom, do tempero no macarrão, o manjericão foi considerado por milênios uma das plantas mais nobres de todas. O nome basílico vem do grego basileus, que significa nobreza. Mas para além disso, quais são seus efeitos terapêuticos? Então vai logo se inscrever, ativando as notificações e deixando o seu like. Bora para o vídeo? Puxa a vinheta, Silvio! Olá, 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 minha querida amiga, meu querido amigo, eu sou o André Ferraz, fundador da Viver de Aromas, uma das maiores escolas de aromaterapia do país, e sou professor de aromaterapia há 10 anos. Se quiser fazer um curso de aromaterapia, já sabe com quem. O manjericão, nome científico ósseum basílico, é uma espécie da família botânica Lamiacea, oriunda do supercontinente bonduana, que se formou com a separação da Pangeia há milhões de anos atrás. Ele é nativo da Índia, China, Sri Lanka e vem sendo cultivado em várias partes do mundo. Uma lenda grega diz que o manjericão sempre foi considerado uma planta que cura qualquer ferimento, porque curou a ferida de um dragão. Esse é o motivo do nome da espécie em basílico, afinal de contas, a serpente mítica basilisco faz parte do imaginário europeu há pelo menos 2 mil anos, sendo mais recentemente representada na saga do Harry Potter. O óleo essencial de manjericão é extraído por destilação de toda a erva, e os seus componentes principais podem ser o estragol ou o linalol. Um estudo de 2019 sugere que o óleo essencial de manjericão pode ser útil para diabetes e obesidade, além de ser um poderoso antioxidante. Outras pesquisas sugerem que pode ser eficaz para câncer, como antibiótico, antioxidante, anti-inflamatório, ansiolítico, sedativo, fibrose hepática e fibromialgia. É um óleo essencial fantástico e o cheiro dele é marcante. Vou deixar os links para as referências aqui na descrição. E se você é nova por aqui, aproveite para se inscrever no meu canal e descobrir segredos poderosos sobre saúde e qualidade de vida natural que eu ensino gratuitamente. Vou deixar também algumas sugestões de vídeos aqui do lado, para você continuar aprendendo ainda mais. Eu sou o André Ferraz e a minha missão é ter um aromaterapeuta em cada lar. Um abraço perfumado e até o próximo vídeo.